Olá pessoal, começando mais uma aula do disciplina áudio-prilineário de geometria analítica 2. E nessa aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os operadores ortogonais, tá bom? Na verdade a gente vai fazer uma série de aulas falando sobre operadores ortogonais, legal? Bom, ao longo dessa aula, além da gente entender a definição do que é um operador ortogonal, entender a interpretação geométrica dessa definição, eu vou fazer algumas explicações interessantes, porque eu percebo que muitos alunos quando estão estudando pelo livro se deparam com alguns termos que não conseguem entender bem, tá? Então eu vou fazer uma explicação e aí às vezes eu vou fugir um pouco do tema para poder explicar alguns outros assuntos aqui, tá? Então a definição de operador ortogonal é a seguinte, seja haver um espaço vetorial euclidiano. Bom, primeira coisa, o que é um espaço vetorial euclidiano? O espaço vetorial euclidiano, ele é um espaço vetorial real de dimensão finita, então por exemplo, o R2, ele é um espaço vetorial real de dimensão finita, de dimensão 2. Então o espaço vetorial euclidiano é um espaço vetorial real de dimensão finita, na qual o produto interno está definido, tá bom? Então, o que significa isso? O que significa produto interno? O produto interno que a gente mais conhece é o produto interno usual. Quando eu falo em produto interno usual, você deve se lembrar que o produto interno usual é a mesma coisa do que produto escalar, tá certo? Então, se eu pegar o R2, que é um espaço vetorial real de dimensão finita, a dimensão do R2 é 2, com o produto interno usual definido, eu tenho um espaço vetorial que é o glidiano, tá? Então, espaço vetorial glidiano é o espaço vetorial real de dimensão finita na qual o produto interno está definido. Nem sempre é o produto interno usual que está definido, mas, para o propósito do nosso estudo, a gente vai estar sempre definindo o produto interno usual, que é o mesmo que o produto escalar. O que significa o produto escalar? Se você pegar um vetor, por exemplo, do R2, U de coordenadas x1, y1, tá? E V de coordenadas x2, y2, o produto escalar U, V, simbolizado por esse pontinho, vai ser o quê? A descissa vezes a descissa, x1 vezes x2, mais ordenada vezes ordenada, y1 vezes x1, 2. Então, quando eu falar em produto interno usual, você vai lembrar que isso é um produto escalar, definido assim, dessa forma, tá bom? Bom, dando continuidade, então, a definição, seja bem o espaço vetorial eclidiano, ou seja, o espaço vetorial real de dimensão finita, a qual o produto interno está definido. Um operador linear T de V em V, é ortogonal, se preserva um módulo de cada vetor. Isto é, se para qualquer vetor desse espaço vetorial V, pense que o módulo da imagem de V é igual ao módulo de V. Isso é o que está definido no livro, e a gente precisa entender o que isso significa. Para que a gente entenda bem, eu ainda vou fazer o seguinte. Bom, como a gente definiu o produto escalar dessa forma, o produto interno usual, a gente sabe o seguinte, que para calcular o módulo de um vetor V, se eu te der um vetor V de coordenada x, y, por exemplo, o raio de 2, para calcular o módulo de V, basta fazer o quê? O módulo de V é a raiz da adicção ao quadrado, x ao quadrado, mais o ordenado ao quadrado. Isso aqui é o módulo de V, certo? Se eu tenho outra forma de calcular o módulo de V, o módulo de V também pode ser calculado fazendo raiz de V escalar V. Como assim, professor? Se você fizer a raiz de V escalar V, quem quer V escalar V? Eu vou pegar o vetor V de coordenada x, y, e vou calcular o produto com o próprio vetor V de coordenada x, y. Como que é o produto escalar V escalar V? Esse produto escalar é abscissa vezes abscissa, x vezes x, x ao quadrado, mais ordenado e desordenado, y vezes y, y, y ao quadrado. Então, por isso que o módulo de V pode ser calculado fazendo a raiz quadrada de V escalar V, porque esse produto escalar é dado por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, dentro dessa raiz, vai ficar raiz x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Então, quando eu te falar do módulo de um vetor, você pode calcular ele diretamente fazendo isso, ou você pode utilizar essa expressão aqui para calcular o módulo de um vetor. Bom? Então, o módulo de um vetor V é calculado fazendo raiz de V escalar V. Isso aqui é uma das observações importantes que a gente precisa fazer sobre esse assunto. Bom, uma outra coisa que é interessante fazer de observação antes da gente trabalhar nessa definição, na interpretação geométrica dela, é compreender o seguinte, quando a gente estiver falando de operadores ortogonais, a gente vai estar sempre trabalhando com o espaço vetorial e com bases para esse espaço vetorial, que são bases ortonormais, tá? Fica uma base ortonormal. Então, na prática, significa o seguinte, se eu tiver lá um operador nomeado B de V em V, então você vai ter o espaço vetorial V, e as bases que a gente vai trabalhar desse tipo de espaço vetorial vão ser bases ortonormais. Então, se eu pegar uma base, por exemplo, imagina que V é o R3, como é que eu vou saber se uma base do R3 lá, uma base que tem os vetores V1, V2 e V3, é uma base ortogonormal desse espaço vetorial R3? Primeiro, para ser base ortonormal, antes de mais nada, precisa ser base. Então, significa que esses três vetores da base devem ser linearmente independentes e que os três vetores precisam gerar o R3. Isso já é algo que a gente já estudou melhor nos anteriores, tá bom? E, além disso, para que a base seja considerada ortogonormal, ela precisa de duas coisas. Ela precisa ser ortogonal e precisa ser composta por vetores unitários. É isso que é uma base ortonormal. É uma base ortogonal composta por vetores unitários. Então, pessoal, o que é base ortogonal que eu não sei? Base ortogonal é se eu pegar os vetores aqui, dois a dois, eles são ortogonais entre si. Então, uma base, ela é ortogonal, se V1 é perpendicular a V2, ou V1 é ortogonal a V2, se V1 é ortogonal a V3, sempre que você pegar de dois em dois vetores, você vai ter que eles são ortogonais ou perpendiculares entre si. E V2 é ortogonal a V3. Tá certo? Isso aqui caracteriza uma base ortogonal. Mas, para ser ortogonal, ela deve ser ortogonal e os seus vetores devem ser unitários. O que significa os vetores serem unitários? Significa que o módulo de cada vetor desse deve ser igual a 1. Então, o módulo de V1 deve ser 1, o módulo de V2 deve ser 1, e o módulo de V3 também deve ser 1. Então, se a base é composta pelos vetores V1, V2 e V3, eu sei que a base é ortogonal, se ela é ortogonal, ou seja, se esses vetores, quando tomados dois a dois, são perpendiculares, são ortogonais, e se cada um desses vetores é unitário. Certo? Então, para o propósito do estudo desses operadores ortogonais, a gente sempre vai estar trabalhando com bases ortonormais. Legal? Então, dito isso, né? Vamos lá, vamos começar a entender um pouco melhor o que é um operador ortogonal. Operador ortogonal é o operador que respeita essa regrinha aqui, ó. Essa é a definição. A imagem, o módulo da imagem do vetor V é igual ao módulo de V. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo para a gente ver como que a gente mostra que isso é verdade no exemplo e depois entender já medicamente o significado disso. Então, vamos lá. Bom, o primeiro exemplo que eu vou colocar aqui é o seguinte. É fornecido o operador P de R2 em R2. Aqui o meu espaço vetorial ortogoniano, no qual o produto interno dos ópticos é definido. Definido da seguinte maneira. T de xy é igual a 4 quintos de x mais 3 quintos de y 3 quintos de x menos 4 quintos de y. Pede-se para verificar se esse operador ele é ortogonal. Como que eu vou verificar se o operador é ortogonal? Vou utilizar a definição. Bom, do lado direito aqui da minha definição eu tenho o módulo de V. Então, eu vou começar pelo seguinte. Vou definir o vetor V, seja V um vetor que pertence ao domínio. Então, V é um vetor de coordenada x, y que pertence ao LV. Como do lado direito aqui tem o módulo de V, já vou deixar um pontinho escrito aqui. Quem é o módulo desse vetor V aqui? O módulo desse vetor V é raiz de x ao quadrado mais x ao quadrado. É isso que a gente sabe. Esse é o módulo de V. Tá bom? Bom, eu preciso mostrar que o módulo da imagem de V, que é dada por essa expressão, é igual a isso aqui, é igual ao módulo de V. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu preciso calcular o módulo de T de V. Ou seja, eu preciso calcular o módulo da imagem do vetor V, que é um vetor de coordenadas x, y. Como é que eu calculo o módulo disso? A imagem desse vetor x, y é dada por essa expressão. E o módulo é calculado fazendo a raiz quadrada da amcissa ao quadrado mais a ordenada ao quadrado. Então, a gente vai ter a raiz quadrada de V. O que é a amcissa? Isso tudo aqui. Então, a amcissa ao quadrado, 4 quintos de x mais 3 quintos de y ao quadrado, mais a ordenada, que é tudo isso aqui, ao quadrado. 3 quintos de x menos 4 quintos de y ao quadrado. E eu vou precisar mostrar que o módulo de T de V é igual ao módulo de V. Ou seja, eu preciso mostrar isso aqui que está na definição. O módulo de T de V é igual a isso. Então, eu preciso ir simplificando aqui para ver se eu vou chegar no resultado que isso daqui, o módulo de T de V, dado por essa expressão é igual ao módulo de V que é dado por essa expressão aqui. Então, esse é o raciocínio. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, a raiz quadrada, né? A gente tem aqui um produto notável, né? O quadrado da soma. Então, o quadrado do primeiro, 4 quintos ao quadrado, vai ficar 16 sobre 25, x ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 4 vezes 3, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 5 vezes 5, 25. xy. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 24 sobre 25, xy. Certo? Mais o quadrado do segundo, então 9 sobre 25, y ao quadrado. Então, essa primeira expressão, esse quadrado da soma já foi resolvido, mais o próximo quadrado da diferença ali. Então, o quadrado do primeiro, vai ficar 9 sobre 25, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 3, vezes 4, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, menos 24, xy. E 5 vezes 5, 25. mais o quadrado do segundo. Então, 16 sobre 25, y ao quadrado. Isso tudo aqui dentro da raiz. Então, calculei o quadrado da soma, o quadrado da diferença, e está aqui o resultado. Bom, agora a gente vai ter que trabalhar aqui continhas em cima disso daqui. Como que a gente vai trabalhar essas continhas? Veja só, aqui aparece 24 sobre 25, xy, e aqui aparece menos 24 sobre 25, xy. Então, essa expressão aqui conta com essa daqui, da zero. Vamos lá. Vou efetuar a adição disso daqui, aqui que é acompanhado de x ao quadrado, e aqui também. 16 mais 9 dá 25, então vai ficar 25 sobre 25, x ao quadrado. Efetando uma adição dessa expressão com essa daqui. Então, vai ficar a raiz quadrada de 25 sobre 25, x ao quadrado. E agora, efetando uma adição dessa expressão que acompanha o y ao quadrado com essa outra expressão que acompanha o y ao quadrado, 9 mais 16 dá 25, então vai ficar 25 sobre 25y ao quadrado. Bom, 25 sobre 25 dá 1, né? Então, vai ficar 1 vezes x ao quadrado, dá x ao quadrado, então vai ficar raiz, x ao quadrado, e aqui 25 sobre 25 dá 1, 1 vezes y ao quadrado, e y ao quadrado, então mais y ao quadrado. E raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, corresponde ao módulo de V, ou seja, cheguei ao resultado, módulo de V. Então, eu acabei de mostrar que o módulo de T de V é igual ao módulo de V. Acabei de mostrar que esse operador é um operador ortogonal. Bom, mostrar que é um operador ortogonal é fácil, é só aplicar a definição e proceder dessa maneira aqui, tá bom? Mas, eu quero também entender qual é o significado geométrico disso, qual é o significado de entender que o operador ortogonal é aquele que preserva o módulo do vetor. Qual é o significado disso? Então, vamos lá. Para a gente entender isso, o significado dessa definição, vamos fazer o seguinte, considera o vetor V de coordenadas 5, 5. O vetor V que pertence aqui ao domínio, pertence ao R2, certo? Qual que é o módulo desse vetor V? Qual que é o comprimento dele? O módulo de V é a raiz quadrada, já de 6 ao quadrado, mais ordenado ao quadrado. 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 50, correto? Ou, raiz de 50, né? A gente pode escrever de outra forma. Raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2, correto? Bom, peguei o vetor V, calculei o módulo dele, então o tamanho do vetor V é esse daqui. Vamos calcular a imagem desse vetor V agora. A imagem desse vetor V de coordenadas 5, 5. A imagem do vetor V, então, eu vou ter que substituir o X por 5 e o Y por 5 aqui nessa expressão para calcular a imagem do vetor V de coordenadas 5, 5. Então, esse resultado vai fornecer 4 quinto, só estou usando a fórmula, vou substituir o X por 5, 3 quinto vezes o Y que dá 5, 3 quinto vezes o X que é 5, menos 4 quinto vezes o Y que é 5. Qual é o resultado disso? Bom, 5, 4 por 5, né? Aqui, justamente por isso que eu escolhi esse vetor. E aí, 4 mais 3 dá 7, então, a eficiência fica 7 e a ordenada 3, menos 4, menos 1. Então, o que a gente viu aqui? Que o vetor V é um vetor de coordenadas 5, 5. O tamanho desse vetor V é raiz de 50 ou 5 raiz de 2. Isso a gente viu na primeira linha. Na segunda linha, eu vi que a imagem do vetor V é o vetor de coordenadas 7, menos 1. Então, a imagem desse vetor V é o vetor de coordenadas 7, menos 1. Qual que é o tamanho desse vetor, da imagem do vetor V? Qual que é o tamanho desse vetor? Ou seja, qual é o módulo desse vetor de coordenadas 7, menos 1? O módulo da imagem do vetor de coordenadas 5, 5, ou seja, o módulo do vetor de coordenadas 7, menos 1? Ele é calculado fazendo a raiz quadrada de abscissa ao quadrado mais o ordenado ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49, menos 1 ao quadrado dá 1, 49, mais 1 dá 50. Então, isso aqui dá raiz de 50 e raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. Então, isso significa que o comprimento da imagem do vetor V é 5 raiz de 2 também. Mas para que você fez isso tudo, professor? Para eu te mostrar que o operador linear preservou o tamanho do vetor. Ou seja, quando eu peguei o vetor V de coordenadas 5, 5, o tamanho dele era 5 raiz de 2. O módulo de V é 5 raiz de 2, então o comprimento do vetor V é 5 raiz de 2. Unidade de comprimento. Ao calcular a imagem desse vetor V eu obtive o vetor 7, menos 1. E o tamanho do vetor de coordenada 7, menos 1, ou seja, o módulo desse vetor de coordenada 7, menos 1 também é 5 raiz de 2. Ou seja, o meu operador linear por ser ortogonal, ele preservou o tamanho do vetor que eu obtive como imagem. Geometricamente fica mais fácil de usar se a gente fizer isso graficamente. Veja bem. Aqui, eixo X, eixo Y, o vetor vou desenhar o vetor V de coordenada 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o vetor V. Qual que é o tamanho desse vetor? O comprimento dele? 5 raiz de 2. Quem tem mais do vetor V? O vetor de coordenada é 7, menos 1. Então, eu vou pegar o vetor em que a decícia é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e que a coordenada é menos 1. Está aqui. Então, esse vetor aqui ficou muito bom o desenho, mas dá para entender. Esse vetor V, a imagem dele tem que ver que é o vetor de coordenada zero de menos 1 tem o mesmo tamanho do vetor V. Está certo? Então, o comprimento do vetor V é igual ao comprimento de Tv. É isso que diz a definição quando se diz que um operador linear é octagonal, se ele preserva o módulo de cada vetor. Significa que ele preserva o tamanho do vetor. O vetor V tem o tamanho, a imagem do vetor V tem o mesmo tamanho, já que T é um operador octagonal. Está bom? Então, essa aula foi basicamente para entender a definição e entender alguns detalhes, algumas nuances que são apresentadas nos livros didáticos e que confundem os alunos. Desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima de aula.